Niterói, fornecedores de insumos para unidades hospitalares da Prefeitura reivindicam da Fundação Municipal de Saúde FMS o pagamento de dívidas que somam quase 8,5 milhões de reais. Representantes de seis empresas contam que os débitos começaram a se acumular em 2015. Paralelamente, há pelo menos três anos, segundo denúncias, a FMS deixa desabastecido o seu almoxarifado central, responsável pela centralização dos insumos de distribuição regular para toda a rede de saúde. Essa deficiência vem tornando as unidades médicas totalmente dependentes de suas linhas de crédito mensais, um fundo municipal que, segundo a legislação, deve ser destinado exclusivamente a compras de caráter emergencial, para aquisição de insumos básicos com os fornecedores. Ainda assim, os recursos são insuficientes. As compras de insumos realizadas através das linhas de crédito geram custos mais altos aos cofres públicos, uma vez que dispensam licitação. De acordo com os denunciantes, o precário abastecimento via linha de crédito afeta, ao menos, seis unidades hospital Orencio de Freitas, Maternidade Alzira Reis, Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mário Monteiro, Hospital Carlos Torteli e Policlínica Regional do Largo da Batalha. Ponto inspeção no almoxarifado presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, o vereador Paulo Eduardo Gomes Psov historiou na quarta-feira o almoxarifado central da FMS, no centro. Na visita, diz o parlamentar, não foi encontrado qualquer tipo de insumo clínico ou hospitalar, como gases, luvas ou esparadrapos. Paulo Eduardo conta que encaminhará, ainda este mês, uma representação à Promotoria de Tutela Coletiva e Defesa da Cidadania do Ministério Público do Estado do Rio MPRJ pedindo que se apure possível prática de improbidade administrativa por parte do prefeito Rodrigo Neves PDT, o que presenciei no depósito e assustador. Não há sequer um material diretamente ligado à saúde. O que há são apenas caixas com equipamentos eletrônicos, copos plásticos, resmas de papel e material de limpeza, diz Paulo Eduardo. Na prática, o governo vem tratando aquisições excepcionais de insumos como algo regular e constante. Isso é uma forma absurda de burlar o processo de licitação, e acaba botando em risco aqueles que precisam de determinado material hospitalar. A.FMS nega as penúncias e garante que todas as unidades do município estão abastecidas. Moradora do Cafubá, a dona de casa Luzinete Moraes conta, no entanto, que desde abril não consegue trocar suas bolsas de colostomia no posto do médico de família Ernesto Chiguevara II, no mesmo bairro. Em março de 2016, ela recebeu o diagnóstico de doença de Crohn, um grave problema intestinal inflamatório, e precisa substituir as bolsas pelo menos três vezes por semana. Sem acesso ao insumo, paga nas farmácias cerca de R$ 30,00 por unidade. Desde que a doença foi diagnosticada, recorra ao posto para conseguir as bolsas. Mas há três meses uma funcionária informou que o almoxarifado da saúde não as forneceria mais. Ponto de fato, foi o que aconteceu. Em um mês, o custo aproximado com as bolsas é de R$ 500,00, o que não tenho condições de bancar, lamenta Luzinete. O sócio de uma fornecedora de insumos garante que a dívida da FMS com a sua firma está em quase R$ 1,5 milhão, acumulados devido a sucessivos repasses incompletos feitos há mais de três anos diretamente pelas unidades de saúde. Com medo de represália, ele, que teme fechar as portas, pediu para não ter o seu nome e o de sua empresa revelados. As unidades dizem não ter recursos para cumprir os pagamentos e imploram para continuarmos o fornecimento, caso contrário, ficarão sem insumos para qualquer tipo de atendimento. Por outro lado, a FMS vem empurrando com a barriga desde 2015, acumulando dívidas de quase R$ 8,5 milhões e levando empresas à falência. O problema de parar de fornecer é que precisaremos entrar na justiça para receber esse dinheiro, e a solução pode vir tarde demais. O município licitação de R$ 35,001 um representante de outra fornecedora, que também pediu para não ser identificado, conta que parou de suprir a FMS com insumos em janeiro deste ano. Após o acúmulo de uma dívida de R$ 150 mil, quando recebia, era no máximo 30% do valor da minha mercadoria. Estou esperando o restante até hoje. Outro ex-fornecedor se queixa de ter passado pela mesma situação com a condição de manter seu nome sob sigilo. Ele afirma que há pouco mais de dois anos encerrou as atividades de sua empresa devido a uma dívida da prefeitura. Minha empresa falhou, e eu fiquei com o nome sujo porque a FMS não tem o mínimo respeito pelos seus fornecedores. Até hoje, me deve quase R$ 50 mil por insumos não pagos. Levei um calote, e até hoje não me deram satisfação. Os demais fornecedores ouvidos para esta reportagem não quiseram detalhar quanto a FMS lhes deve, com medo de serem identificados. Mas confirmaram que a dívida total é de quase R$ 8,50 milhões. O Globo Niterói entrou em contato com a diretora do US. O Globo Niterói entrou em contato com a diretora do US.